E faça a sua festa, pode comemorar, porque a sequência de Mortal Kombat já está garantida. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me fazer trabalhar mais ainda, dá um pulinho no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta da esquadra, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo, manda um direct pra mim, quem sabe a sua ideia vira vídeo aqui. E vamos falar que a New Line Cinema, uma empresa dentro do Guarachuva Warner, acaba de confirmar a sequência de Mortal Kombat. Será que finalmente veremos o Mortal Kombat, que foi uma coisa que foi só sugerida no primeiro filme? Brincadeiras à parte, Mortal Kombat foi um filme feito pra ter continuação. Ele não só faz todo o cenário pra rolar o tal do Mortal Kombat, como ele apresenta um novo personagem e também faz um teaser, tem um gancho final para um outro personagem que é muito aguardado, que o público quer muito ver e é um personagem muito popular, que é Johnny Cage, o ator que também entra no Mortal Kombat. Logo teremos então, sequência de Mortal Kombat, que foi muito bem o primeiro filme. O primeiro filme foi feito com baixo orçamento, vocês lembram daquela história de como foi feito Mortal Kombat? Eles queriam fazer um filme rated R, com fatalities, com sanguinolência. levaram lá pro pessoal do New Line e pediram um orçamento e tal. O pessoal do New Line falou assim, olha, esse orçamento eu só consigo se o filme for PG-13. E eles disseram que não, que o filme seria rated R e eles usariam o dinheiro que estivesse disponível pra fazer um filme rated R. Então a New Line resolveu apostar, o filme foi uma aposta e foi financiado com a merreca. E aí veio pandemia, cara, fechou tudo, cinemas fechados, Mortal Kombat estava pronto e era um filme que foi filmado debaixo de sete chaves, ninguém ficou em cima desse filme, não tinha vazamento, não tinha foto de bastidores, não tinha apresentação dos personagens e agora tudo fechado, cinemas fechados. Como faz com Mortal Kombat? Veio a ideia, a estratégia da HBO Max de lançar os filmes no cinema ao mesmo tempo na HBO Max, no serviço de streaming. Nessa época do Mortal Kombat a coisa estava bem fechada ainda, tinha poucos cinemas disponíveis pra você assistir Mortal Kombat. No Brasil ele nem foi lançado, mas foi lançado na HBO Max e o filme foi um sucesso. Se você for comparar o quanto custou Mortal Kombat e quantas pessoas assistiram Mortal Kombat, foi uma coisa astronômica. O filme deu muito certo, foi muito procurado e muito assistido do HBO Max ali, rivalizando com Godzilla vs Kong, com um orçamento muito maior. Daí, quando veio esse filme, já dava pra perceber que ia ter uma continuação. Por dois motivos. Primeiro porque é um filme barato, então seria barato também fazer uma continuação. Segundo porque ficou impossível saber exatamente qual bilheteria que ele teria dado, já que ele estreou no streaming e os números de streaming foram muito bons. e o que HBO Max queria era segurar inscrito, segurar inscrições na HBO Max. E parece que tudo deu certo, conseguiram segurar as inscrições. A gente sabe também que a Warner não colocou nenhum filme no top 10 dos filmes mais assistidos nos Estados Unidos. Nenhum filme é da Warner, tem três da Disney, três da Sony, um da Paramount, um da MGM e um da Universal. Não tem nenhum da Warner. Por quê? Porque esses filmes tiveram competição forte com o streaming. Tem muita gente que preferiu assistir esses filmes em casa. Vai ao cinema, assistiu filme exclusivo de cinema. E assistindo em casa, a bilheteria desses filmes ficaram um pouco prejudicadas. Então não deu pra saber exatamente se Mortal Kombat seria um sucesso ou um fracasso de bilheteria. No streaming ele foi muito bem. Foi muito assistido e cumpriu o seu papel. Como é um filme barato, que fez um sucesso razoável no streaming, fez um marketing boca a boca também ok, e tem um gancho pra uma continuação, eu acho que tava praticamente certo desse filme ter uma continuação. Nunca duvidei que esse filme fosse ter uma continuação, na verdade. Mesmo com as críticas negativas, mesmo com as pessoas falando que ainda não era bem o que queriam assistir, da história ser meio fraca, desse lutador novo que inventaram não ter muita relevância pra trama. Esse filme tinha problemas, teve problemas, mas de maneira geral, se você for olhar o respeito pelo material fonte, pelos personagens, pela apresentação desses personagens, pela história, eu acho que o filme cumpriu um bom papel. Principalmente na cena de flashback, que eu adorei. Inclusive é um daqueles filmes que o início é muito bom, mas depois ele vai dando a barrigada e vai agarrando. Mas o início de Mortal Kombat é muito bom. Se os caras focarem naquele estilo do início, pra essa continuação, e fazer uma continuação se assumindo mais Mortal Kombat, agora com o torneio, por exemplo, a gente sabe que esses personagens podem voltar dos mortos mesmo, que é só pegar um personagem lá com o poder de necromancia aqui, os caras voltam. Ninguém tá morto exatamente no Mortal Kombat. Mortal Kombat, a gente sabe que esses personagens podem voltar, todos os personagens que morreram podem retornar. Isso não vai ter problema nenhum. O cuidado que eles tiveram no primeiro filme também foi com o excesso de personagens, de não gastar todos os personagens do Mortal Kombat uma vez só, por dois motivos. Primeiro, pra não encher demais o filme, você tem que apresentar vários personagens, eu acho que o filme já tava cheio demais. E também por um outro motivo, pra ter histórias pra contar dali pra frente. Até por isso, o Johnny Cage foi poupado desse filme, não teria espaço pra ele ali, e ele vai ser usado agora numa continuação, que eu com certeza quero ver, quero assistir e fazer a crítica aqui com vocês. Eu acho que agora esse filme vai ficar com um pouco mais de atenção da mídia, do público, o pessoal vai ficar procurando mais saber como é que estão as filmagens da segunda parte de Mortal Kombat, como é que estão as filmagens da continuação, e a gente deve ter mais detalhes em breve sobre esse filme, que ainda não tem um diretor certo, um diretor escalado, o Simon McCoy dirigiu o primeiro filme, e é possível que pro segundo filme eles usem um diretor com mais nome, é possível que tenham mais orçamento pra fazer o segundo filme, já que o primeiro foi muito bem, então com mais orçamento eles conseguem um diretor melhor, eles conseguem roteiristas mais experientes, porque o primeiro Mortal Kombat, cara, o primeiro Mortal Kombat foi jogado, era o primeiro trabalho de muita gente ali, tinha muito ator fazendo o primeiro filme, os roteiristas não eram escolados, eles estavam fazendo o primeiro trabalho também, o diretor não era um grande diretor, agora eles podem se dar o luxo de contratar melhores profissionais, entre eles o Jeremy Slater, Jeremy Slater, que é o roteirista de Cavaleiro da Lua, Cavaleiro da Lua também é uma história de misticismo, também é uma história que vai ter lutas, e o cara que escreve o Cavaleiro da Lua está contratado para escrever o novo Mortal Kombat, então é um excelente sinal de que o time ganhou reforço, e que eles estão melhorando esses detalhes mais técnicos, que podem gerar um filme melhor, pode gerar um filme menos com cara de fanfic, como foi o primeiro, pra ser um filme com um pouco mais de qualidade técnica, com roteiros melhores, com direção melhor, com fotografia melhor, essas coisas que com certeza acabam em uma melhor qualidade final do produto. Então quero saber agora a sua opinião sobre Mortal Kombat, sobre a sequência de Mortal Kombat, o que você acha, escreve aqui embaixo nos comentários a sua opinião, e depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal pra você clicar, escolhe um, fica mais um pouquinho comigo, garanta que tem coisa aqui que você nem assistiu, escolhe lá, deve ter algo aqui que te interessa, porque são mais de 4 mil vídeos nesse canal, não é possível que eu não vou acertar uma com você. Fica aqui comigo, até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau.